Minha mãe não era é Minha mãe não era é mineira Minha avó nasceu no interior de mim Minha bisavó baiana, eu imagino um som Minha mãe não era é Minha mãe não era é mineira Minha avó nasceu no interior de minas Minha bisavó baiana, eu imagino um som Minha bisavó baiana, eu imagino um som Minha mãe não era é Minha bisavó baiana, eu imagino um som Minha bisavó baiana, eu imagino um som Minha bisavó baiana, eu imagino só